Bom dia! Bom dia pessoal, todos vocês aí, família Santos na área. Hoje a gente tá saindo pra trabalhar, os rapazes chegaram aqui. E eu tô tendo um problema com a caminhonete, eu vou mostrar pra vocês aí já. Bom dia! Eu acho que eu passo no teste, pessoal. Eu passo no teste. O pessoal falou, se não passar no teste, vai jogar na Woodshipper, tem que passar na máquina. Ele vai passar na máquina, passa no teste. Tô com problema na caminhonete aqui, vou mostrar pra vocês o que é, eu tô acelerando aqui. Acelera pra mim a caminhonete aqui. Eu acho que eu tenho um problema, essa caminhonete tá saindo muita fumaça. Olha lá, acelera de beleza aí. Vai ter bombou? Eu não sei, cara. Olha aí, ele vai acelerar pra mim, tá saindo muita fumaça. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Saindo muita fumaça. E vamos ver o que a gente vai arrumar com esse aí. Olha, Nézão, como é que foi o final de semana? Graças a Deus. Bom? Um bom dia pra galera aí. Aí, ó. O pessoal fala que você não tá sumido. Não, mano, não tá sumido não. Nós estamos indo pra... Doidão pra trabalhar. Nós estamos indo pra trabalhar mesmo. Aí, quem aguenta, Nézio? Hoje estamos saindo aqui agora. Tá funcionando aqui direitinho? Vitão. O Vitão não veio hoje não, né? Cadê o Vitão? Vitão, mano. Olha, olha. Olha, olha. Eu vou levar a caminhonete no Meccano pra dar uma olhada. Ver o que a gente vai arrumar. Tá saindo com a máquina aqui agora já. O Davi tá aqui saindo. Eu vou levar a caminhonete no Meccano. E agora, pessoal, no trabalho. Na verdade, a gente veio terminar um pequeno... Olha aqui, ó. A caminhonete ainda continua fumando ainda. Só pediu, né? Acelera aí, mano. Acelera. Olha aí. Tá saindo muita fumaça mesmo. E a gente vai olhar aqui o que que é. Tá demais, né, Nézio? Esse trabalho aqui, na verdade, é esse trabalho aqui que a gente fez, né? Vocês lembram aí, a gente cortou um monte de árvore aqui. Tá entregue. O cliente quis manter um pouco de árvore. E aí, a gente esqueceu. Não é que a gente esqueceu, né? Ele pediu pra adicionar esse outro galho aqui também, ó. Só esse galho. A gente voltou aqui rapidinho pra gente ir no outro trabalho ali, na esquina mesmo. A gente vai cortar umas árvores ali. Olha, o cliente pediu pra ficar com essa madeira. O pessoal tá me perguntando aí o que que a gente faz com as madeiras. Quer dizer, algumas os clientes mantêm. E outras agora a gente vai fazer o pó. E eu vou mostrar pra vocês aí o destino dele, né? Fazer um vídeo separado aí pra onde tá indo o nosso pó. E aonde que vai as toras, beleza? Nézio, tá vindo ali? Só pra cortar essa daqui. Olha o tamanho dessa árvore que a gente cortou aqui, olha. Vocês lembram dessa casa aqui? A gente trabalhou aqui. A gente não tá passando na máquina agora porque o trabalho ali é do outro ladrinha. A gente tava aqui, a mulher passou, viu a placa. Passou e pediu pra gente fazer um trabalho lá. A gente tá indo agora. E aí a gente tá colocando o caminhão aqui por enquanto. Lá a gente passa tudo. De uma vez só. E mesmo a gente fica ligando a máquina, desliga a máquina, né? Vamos lá então. E eu ainda tenho que ir na mecânica pra ver essa caminhonete. E aí E aí Vamos lá. 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 A gente cortou seis árvores. Então, seis árvores deu nem meio caminhão direito de pó. Se fosse antigamente, ia dar uns dois caminhão de galha. Entendeu? A gente nem saiu do trabalho. Sair do trabalho atrasa bastante. A gente nem saiu do trabalho e já tá indo embora com tudo pronto. Beleza? Adiantou demais. Adiantou demais a máquina. Adiantou demais a máquina. E decidi, né? Mas eu preciso arrumar, mas eu preciso arrumar, porque senão você já sabe, né? A grava e fica maior ainda. Falo com vocês no próximo vídeo. Família Santos sempre. Gostou do vídeo? Deixe seu like. Inscreve no canal. Inscreve no canal. Inscreve no canal. Inscreve no canal também. Não aperta esse botão. Não aperta esse botão, não? Não. É qual que vai apertar? É não apertar pra isso. É pra apertar pra cima, né? Uhum. Tá escutando, né, pessoal? Pra apertar pra cima. E esse daqui, eu não gosto. Se você apertar aqui, da minha doce eu não gosto. Se você apertar aqui, você gosta. Então, se ele... E é pra eles apertar qual? A do S. Esse aqui, tá vendo, né, pessoal? Ó, é pra apertar esse. Tá gravando. Tá gravando. Eu falo Família Santos, você fala sempre, ok? Então, vamos lá. Família Santos sempre. Valeu. Eu já falei.